E aí pessoal, beleza? Tô aqui pra gravar mais um episódio do meu jogo aqui no A Game of Thrones, no Crusader Kings 2, no Mojia Game of Thrones, com a casa Lannister da última vez, vocês se lembram aqui, que em uma guerra, a coisa principal que aconteceu, uma guerra aqui contra o Tridente, o meu filho morreu, o Jason, filho herdeiro, Jason Lannister, está morto, morreu contra o Axel, o Lord Axel do Tridente, e agora eu estou aqui continuando a briga entre o Tridente e... eu continuei, né? Eu venci, venci a guerra do Tridente e fiz aqui o meu filho, o Lancel, o novo herdeiro do Trono de Ferro, não, o novo Senhor das Vessas, né? Porque ele é automaticamente o novo herdeiro do Trono de Ferro, pela lei de primogenitura, que foi aplicada aqui. Enfim, enfim. Eles querem agora um tal de Mataris pro Trono de Ferro, mas eu acho que eu não despausei ainda, peraí. É, exatamente, eu não tinha despausado. Agora as coisas já estão mais tranquilas, só que eu continuo com dois títulos a mais. Quais são? Deixa eu ver aqui. Eu estou com Kingsgate. Aí, beleza, beleza. Acabaram as guerras. Peraí, eu estou com Kingsgate. Fica onde mesmo esse negócio? Kingsgate fica aqui em Kingsland. Eu estou com a cidade de Kingsland. Eu estou com Summerhall. Ah, Summerhall. Tá. É, Stokeworth. Tá, eu acho que essas duas que eu não tinha. Kingsgate é minha. É, não, não era minha. Peraí. Deixa eu entregar Kingsgate pra alguém. Já que os meus parentes estão nervosos comigo, deixa eu dar uma olhada. Tem esse meu irmão que não tem título nenhum e nem vou dar título pra ele que ele não gosta de mim. Esse aqui, vai... Ah, esse é Dragongate. O meu outro irmão, ele é Dragongate. Então, eu posso entregar Kingsgate pra ele. Porque Kingsgate não é um... Eu não preciso desse castelo. Ou então algum primo meu, não sei. Porque esse meu irmão não vai ganhar nada de mim. Tá. O Cheezwick também não. Peraí. Deixa eu dar uma olhada se eu tenho algum outro parente. Será algum primo? Alguma coisa? Vamos ver. Tem esse aqui, mas nem Lannisters eles são mais. Calma, é outra coisa. Não, peraí que essas guerras não acabaram. Cara, eu tô perdido. Parece que faz dias que eu joguei. E não faz tanto tempo assim. Tá bom. Entrega Kingsgate pra esse meu irmão. Pro meu outro irmão. Não pro meu filho, pro meu irmão. Cadê? Não, na verdade... É, isso. Entrega Kingsgate pro Ossifer. Ele gosta de mim. Ele e o Tadeus são meus irmãos mais queridos. Podemos dizer assim. Então vem cá. Honorary Land Title. Vamos lá. Kingsgate. Esse é o castelo. Será seu pra sempre. Esse é o seu castelo, meu amigo. Meu irmão. Meu irmãozinho. É, e alguns não gostam. O Kevin não vai gostar mesmo. Já me odeia. Aí, ó. Eu vou dar um reappoint aqui no Velho Conselho. Tá tudo certo. Com exceção de... Do Mestre da Moeda. Pera aí. O meu tio... Tá atacando quem? Tá atacando esse cara aqui? Tá atacando o Lorde do... 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 Do Tridente? Que Stendhal caralho, meu amigo. Eu não ligo não. Foi numa guerra contra você que o meu filho morreu. Pera aí. O Mestre da Moeda. Vamos colocar esse novo Mestre da Moeda. Vai. E você... Oh, eu tô sem Spymaster. Vai ser... Um... Trinta de Marshall. Meu Deus. Trinta de Marshall. Ah, ele é do Dreadfort. Ele é o Bolton. Ele tá rebelando. É Bolton? É, da casa Bolton. Trinta de Marshall não. Trinta de intriga, né? Eu falei Marshall. Enfim. Não importa. É... Quem que eu tenho que tirar das fac... Esse... É... Esse cara aqui pra Campina. Enfim. Você. Vou tirar você da facção. Você tá proibido de liderar tropas pra tua própria rebelião? Você tem um trabalho pra fazer aqui pra mim. Ok? E a cidade de Kingsland eu entrego pra quem? Joana Lannister, você quer que ela se case com Franklin, de Dorne? Quem que é Joana Lannister? É minha parente, né? Tudo bem, eu aceito. Aceito a tua... Proposta? Princesa Marie. E a gente oferece um pacto de não agressão? Eu não posso, né? Na verdade eu posso. Ela que não vai aceitar. Calma aí. Que pena. Mas tudo bem, a opinião dela sobre mim é boa. Tá tudo certo. Eita, peraí que tem criança sem guardião. Primeiro, o Rainy Waters. Esse aqui que eu falei que eu não vou educar. Eu não vou mesmo. Porque ele é um bastardo com claims. Vai que ele decide fazer alguma coisa contra mim. Não sei. Peguei birra dele. Lambert Lannister. Ah, é meu filho. É meu filho mais novo. Que eu devo educar. Eu mesmo. O próprio rei. O pai dele. Muito bom. Cheezwick. Você já não estava sendo educado não, moleque? Quer meu outro filho? Ele estava. Pois é, estava. Mas já é casado e tudo. Não precisa continuar sendo educado não. Vai, vai. Daqui a um ano também ele... Tem a Leonette. Leonette. Nossa, que nome. Você vai ser educada... Pelo... Seu pai. Ou sua mãe. Enfim. Sarah Arryn. Terence Lannister. Vamos ver qual que aparece primeiro. Aqui. É você mesmo, vai. A tua mãe te educa. Pronto? Pronto. Educa aí os últimos dois anos de educação que falta dela. Tá tudo certo. Outra coisa. Eu estou fabricando claim? Estou não? Off to jail? O que está acontecendo? Cara, você não é nem... Pronto. Vai lá. Outra coisa. King's Landing. A cidade de King's Landing, pelo que eu lembro, não era minha. Ah, bem. Bom, é minha, né? Mas... Holders of wrong holding type. Eu sabia. Pra que eu entrego a cidade de King's Landing? Vamos ver. Pera aí. Deixa eu dar uma olhada na história dela. Com que casa ela estava antes? Não dá pra ver, né? Não dá. Eu coloco ela sobre o domínio Lannister também? Sobre o meu filho mais novo, Tzvick? Tzvick, o que você acha de receber a cidade de King's Landing? Hã? O meu filho mais novo. Vai lá. Pronto. Cidade de King's Landing é tua. Muito bom. Alguns dos meus parentes vão ficar desapontados e blá blá blá. Mas nada que não seja esperado. Muito bom. E você, o Lancel? Vê se engravida a menina logo. Ah, não. Ela não casou ainda. Passou com 15. Ah, não. Ela é com 14. É. Já está casado. King's Landing. Você já está casado, Vick? Garante a... A herança. Vambora. Garante a sucessão. Eu posso prender todos esses caras, ó. Mas... Oh, o que está acontecendo? É, não vai ter jeito. Eu vou ter que fazer alguma coisa com esse reino aqui. Apesar que eu não quero fazer alguma coisa com ele agora. É herança minha. Pelo menos até o próximo reino. Ah... King's Guard. É. Protege ele, um membro da Guarda Real. Vamos ver. Temos esse. Temos esse. Temos esse. Manda o Jonthor. Verão que tem melhor... Habilidade de duelo aqui? Então vou mandar ele proteger o meu... O meu filho herdeiro agora. Segue em frente. 8.372. E o tempo vai passando. O que está acontecendo? Oh, filha da... Eles não param de pedir, gente. Para governar a Campina. Mas que bosta que é esse mod, cara. Nessa questão. Rohane. Vamos lá. Chegar uma hora que eu vou ser obrigado a ceder. Vai me dizer que é aqui, tua capital. Peraí. É. É aqui mesmo. Tira ele das facções. Tira ele das facções. Agora. Ó. Train Fighter. Muito bom. Eu aumentei um pouquinho minha marcha. Tá tudo certo. Isso. Ó. Tô com 7. Mas é com 8 que eu queria ficar. Mas não dá mais. Enfim. Eu posso adotar um estilo de vida? Beleza, vamos adotar um hobby. Que seja. Rulership Focus. Tá tudo certo. Vambora. Seguir jogando. O Lano tem muito o que fazer ainda. Muito o que fazer ainda. Outra coisa que eu tenho que fazer que eu esqueci. O que é isso? Ah, vou participar de um torneio. Que bom. Isso aqui tudo tá conquistado por mim. Só que eu não... Desisti de conquistar todas essas ilhas. É óbvio que não. Então, eu já vou mandar um... Spy Master não. Esse carinha aqui. Fabricar mais claims pra essas terras. Pra eu terminar de conquistar essas ilhas. Que é a minha ambição agora, por enquanto. É terminar de conquistar ela. Tudo isso aqui. Faz parte do trono de ferro. Inclusive com o meu irmão. Tendo... A Lordship... A High Lordship de Central... Stepstones aqui. Mas enfim. São os degraus aí. O que? Eu perdi? Fui eliminado da... É que esse rei não sabe lutar, né? Não sabe lutar. A habilidade de duelo dele é 4 aqui, ó. Pra liderar, o modificador de tropas montado é 13.50. 10 por ele... Ih... Não adianta. Vai lá. Já fui eliminado do torneio, mas segue. Segue. Bom, pelo menos as coisas aqui estão... Como é que fala? Abaixando um pouco, né? As facções não mais ameaçam. Tem alguns loyalistas da coroa. Embora nem todos são tão leais assim. Mas eu tô conseguindo manter... O... O trono. Deixa eu ver. Isso, ó. Meu filho vai ser o protetor do oeste. Já tá garantido isso. É você mesmo, ô Lanço. É você mesmo. Daqui a pouco... Você vai me dar um herdeiro aí? Não vai não? Na verdade você vai se dar um herdeiro, né? Dando um herdeiro pra si mesmo. Você tem um herdeiro pro trono de ferro. E é isso que eu quero. Um herdeiro pro trono de ferro. Além de você, é claro. E dos seus irmãos. Deixa eu ver. Cornus Craighall, o que que tá acontecendo? É? Você está demandando julgamento pro combate? Ah! O que que é você pra começar? Craighall. Você é Lorde de onde? Cara, você nem é vassalho direto do meu. Você é vassalho direto do meu filho. Se você for ver aqui, ó. Você não gosta de mim. Isso não significa que você não gosta do meu filho. Ah, tá. Deixa eu ver. Lorde Curse of... É, ele gosta, inclusive. Tá bom. Tá bom. Você tem esse direito. Do julgamento pro combate. Vamos lá. Quem que eu vou chamar? Temos o Sir Tyros. De apenas 18 anos. 8 de habilidade de duelo. Esse aqui tem 8 também. O Sir Byron Hill. E nós temos aqui o... Sir Luke... Não, esse nem ia pensar. E temos o William Bainford. Da Guarda Real. Esse aqui, o Sir Tyros. Ele tem uma habilidade de duelo boa, inclusive. Que eu acho que é o duelo que vai contar. Corrigir se eu estiver errado. Mas acho que é o duelo que vai contar. Na luta pessoal contra o campeão dele. Então, Tyros. Você que é filho do Cadwyn. Que é um Zen Ninguém. Enfim, você é um Zen Ninguém. Mas você luta bem. Então, vamos lá. Pronto. Vamos lá. Deixa o julgamento para o combate começar. Nossa, que emocionante. O que? Você está assistindo o Sir Tyros Fawc de Flore? Corlos, Craig, Halls, Sword, Grievous e Moon. Nossa. Ganhou o julgamento para o combate. Ah. Cadê ele? Será que ele morreu? Morreu não, né? Como é que é o nome dele mesmo? É Tyros. Alguma coisa assim. Lyman. Calma aí que eu estou olhando aqui que eu quero encontrá-lo. Para ver se ele está na minha curte. É, está aqui, ó. Tyros. É, está ferido. Mas não morreu. Não morreu. Tudo bem. Não, 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 não. Não vou me dispor de outro da minha guarda real, não. Quem é que eu vou ter que prender? Prender o Alto Septon? Você? Ainda? Cara das Ilhas de Ferro? Que não gosta de mim? Vai se ferrar. Estou nem com você, não. Enquanto isso, o Vale e o Tridente continuam brigando. Fora aqui dos domínios do Trono de Ferro. Mas beleza. Posso criar um título? Northern Septon? Ah, tá. Vou criar esse título sim. Quando o meu irmão... É... Calma aí. Dark Dan e The Skulls. Exatamente. Vou criar esse título e vou entregar ele para o meu irmão. Assim que a coisa ficar interessante aqui. Por enquanto, esses dois títulos são meus ou não são meus, não. Só esse título é meu, mas enfim. Vamos lá. Eu me disponho desse título assim que eu fizer a minha nova conquista. Vou fortalecer meu irmão aqui nessa região, sim. Porque ele é um cara legal. Hã? Lá vai eu perder mais 150 de ouro. O povo liberta o povo da prisão, hein? Você é louco, mano. Eu tenho algum prisioneiro? Não tenho. Ah, então eles não estão escapando da minha prisão. Deixa quieto. Deixa quieto, então. Falar nisso, o Summerhall vai bem, não vai? Olhando aqui... É, não vai tão bem assim. Demora, né? Mas... Deixa eu ver. Meu vassal direto? Meu vassal direto, ambos, né? Ele é de Blackwater Rush. E ele é de Hayford. Deixa eu dar uma olhada das minhas vassal direto isso aqui. Blackwater Rush e Hayford. Você gosta de mim? 50. Você, 40. Ah... E agora? Vai, stand down. Mudou. 10 aqui? Para de atacar. Isso. Para de atacar. Ou você... 6 de novo. Esses daqui já são dentro do... Esse é o Tyrell. E essa é a Victoria. Vamos ver qual dos dois é melhor. Ou qual dos dois tem opinião sobre mim. Ah. A Victoria gosta de mim. Você não, seu velho. Então eu não ligo. Deixa ela te atacar. A vontade. Acabou aqui? Já era? Esse cara que não para de brigar. Ele não volta a ser meu vassalo. O quê? Eeeh... Legal. Minhas virtudes fizeram que alguns vassalos gostassem mais de mim e outros menos. Que interessante. Novo Lorde Comandante da Baturha da Noite? Tá. Segue em frente. Não vem acontecendo muito no reinado de Lan. Infelizmente. Com exceção da tragédia da morte do Jason. O quê? Esse reino tá me dando muito problema. Esse reino tá me dando muito problema. Nossa. Durante a transferência do poder, Manifred Greyjoy perdeu seus anais do Centauro Negro. Deve ser um livro. Deixa eu ver. Quem que é você? Não vou legitimar você, não. Cara, é tanto pedido idiota que os caras vêm pra cima de mim. Vai. Vai. Kill Rainy Waters? Não, também não tenho nada contra... Ah, peraí. Você é meu filho? Tudo bem. Não tem nada contra ele também. Fica quieto aí. Você faz o que você quer. Não vou te impedir também, mas... Cuidado. Olha esses caras aqui. Peraí. Cadê a minha Spymaster? Cara, é tanta coisa acontecendo. Que interessante. É tanta coisa acontecendo. Que eu tô perdido. Pra começar. Quem que é o Lair aqui? Esse cara aqui. O Victor de Ferencross. Ele não tá mais em facções contra mim. Essas facções mudam muito, ó. Esse cara aqui que eu tenho que me preocupar mais. Ah. Aqui. Esse. Eu acho que era ele desde o começo. Eu que não tinha visto que era uma ilha. E eu tava tentando tirar a cara errada das facções. Enfim. Você. Tenho que me preocupar com você. Vocês eu me preocupo depois. Até porque essa facção não é forte de qualquer forma. Vamos lá. Se eu vejo que o negócio tá sendo do controle, eu entrego pra algum filho meu. Esse reino aqui. Se não, não. Hã? Matar Stargaryen? Eu achei que o Stargaryen tivesse morrido. Quem que é o pai? O Varon Targaryen. Filho da Rhaenys Targaryen. Que é filha do Rhaegar. Ah, do Rhaegar. Ele é descendente direto do Rhaegar. É... Descendente direto do Rhaegar. Interessante. Pera aí. Pera aí. Plot. Não dá. Então eu vou me defender contra ele. Fazer o quê? Matar o Rhaegi Sandstone. Olha onde ele tá. Cara. Podia chamar um homem sem rosto, né? Mas enfim. Deixa ele invadir. Preciso de um pouquinho de ação agora. Tô precisando de ação mesmo. Deixa eu ver. Leonet casou com o Tyrus? Tyrus, logo você que me defendeu. Quem que é ela? Ela é minha parente. Ah, cara. Ela é minha parente distante. Aceito casamento deles, né? Legal. Esse reinado desse rei tá meio entediante. Até pra mim que tá jogando. Imagina pra você que tá assistindo. Vamos lá, Lambert. Seja temperado. 9 claims fracas que podem ser pressionados. Mas eu vou esperar o... Você tá em alguma facção? Não está em nenhuma facção. Então não me interessa. Não me interessa eu mandar... Fazer públicas preferências sexuais do cara. Que é isso que estavam falando aí. Deixa ele... Ser gay em paz. Vai lá. Tô nem aí. Deixa que você não esteja de facção contra mim. Foda-se. Legal. Usurpou aqui. Um usurpou do outro. Como sempre. É o que acontece. Deixa os negócios rolar. Hã? Ah. Olha só que interessante. Olha só. Que enquanto... Dando uma olhada numa biblioteca final de Summerhall. Alguns... É... Scholars, scholars. Eruditos. Podemos dizer assim. Encontraram alguns... Alguns pergaminhos velhos. Que acharam que eu deveria ver. Eles falam da fé dos sete. Das virtudes. E como... Eles são uma... Um bom livro. Uma boa peça de escrita. Enfim. É... Beleza. Vamos... Restaurá-las. E deixa eu ganhar piedade. Piedade. Aos olhos dos deuses e homens. Vamos lá. Mais as olhos dos homens. É porque... Os deuses eu não estou nem aí. Beleza. Opa. Ameaça. Ameaça esse vassal. Ameaça. Sai das facções. Clifford. É... I ask you forgiveness. Eu devia te banir para a platura da noite, seu desgraçado. Deixa eu ver aqui. 27% só de chance. Deixa quieto. É... Enquanto isso... Old Town. É... Ah, não posso? Só 8 de julho? Peraí. Daqui a pouco eu vou poder. Você quer casar, Rainy Waters? Você é um bastardo. De qualquer forma. Só que deixa eu controlar teu casamento. Antes que você faça merda. Porque você tem uma clean. Fraca, mas tem. Tudo bem. Eu vou casar você. Vou casar você bem. Eu não te eduquei. Então... Vamos casar você com alguém também que é meio burro assim. Para vocês não se ameaçarem. Sejam felizes sozinhos. Burros e felizes. É... Olha, essa daqui. É meio burrinha. Só tem 3. Tem 18 anos também igual você. Beleza. Casa. Casa com ela. Vamos lá. Vamos lá. Arrança o casamento. Com Rainy Waters. Isso. Papai vai aceitar. Ok. 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 Seja da casa dela. Fica tudo certo para você. Legal. Já encontrei um casamento para você. E vamos tirar o Raymond. Raymond Bosta. O Arnold de O'Town. Das facções. Cadê? É aqui. Pronto. Pronto. Tira ele das facções aí. Controla. Isso. Na verdade não foi papai que aceitou. Foi mamãe. Mamãe não. Foi regente. Não sei quem foi. Ela é filha de quem? Ela é filha desse cara... Ah não. Foi a... Lady dela que aceitou. Lady Anara. Lion's Rest. Onde é que fica isso? Fica aqui no... Nas Stormlands. Interessante. Ela é das Stormlands. Beleza. 1376 só. Ah tá. Oh. Eu vou ter que gastar para não me desfazer de uma rota de comércio. Cara, eu não consigo juntar o ouro de novo. Tinha conseguido juntar tanto que eu fui colonizar Summerhall. Perdi. Agora só faltava essa bosta aqui ficar pronta. Em Torture Sleep. Enfim. Deixa eu ver. Summerhall não tá dando muito certo não. Mas enquanto isso, a gente luta em outro torneio. Hã? That a great misfortune has been fallen to your king's minister, Sandor Lannister. He had been staying in the season in your exile. Nossa. Ele foi sequestrado por piratas. O Sandor Lannister. Que é o filho da Shana Targaryen. Tem um cheio de claim. Ah, o que eu posso fazer? Eu não vou pagar o resgate dele não. Tudo bem que ele é meu parente e tal, mas... Não é tão importante assim, né? Você vai me fazer gastar 10? Não, não. Executa ele, cara. Não vou... Ele é meu parente distante, meu. Parente distante. É um primo, né? Um primo distante. Filho do Adam. Que é filho do Tyrion. Olha só. Ou seja, ele era sobrinho do Lann. Sobrinho do Lann. Sobrinho. Vixe, vixe. É um primo muito distante, cara. Para. Deixa o Sandor pra lá. Fica. Fica aí sequestrado. Não tem problema, não. Renly. Você quer duelar com quem? Com o Tzu? Com o meu filho? Não. Não, 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 não. Não vou permitir. Não posso ter mais um filho morto. Por essa... Perdi o torneio também. Nenhum duelo. Tudo bem que vocês não se gostam, mas não vão duelar. Você que arranja outros meios de resolver a sua... As suas... Diferenças. É isso que vocês devem fazer. Take him on... Opa, o quê? A young peasant boy has taken to help me with the horse and armor. You are not quite sure where he came from. Legal. Um pequeno garoto camponês chamado Russell. Me ajudou com o meu cavalo de armadura. Eu não tenho certeza de onde ele veio. E como ele começou a me ajudar, mas ele parece um rapaz esperto e com vontade de ajudar. Talvez ele faça um bom escudeiro. É isso aí. Vai ser meu escudeiro. Russell. O camponês. Sai, garotinho. Vou fazer você meu escudeiro. E talvez um membro da guarda real. Não sei. Vamos fazer... Uma ascensão social na sociedade estratificada medieval. Façamos isso. Façamos isso. Pode se tornar um cavaleiro, hein, Russell? Ó, o moleque é bom, hein? Bom assim, na Marshall. Pra 12 anos, ter 7 de Marshall. Interessante. O cara pode ficar... Ser um bom cavaleiro. Por que não na guarda real? Por que não? Por que não quando crescer? Hã? Que honra, hein, Russell? Você viu o rei? Que honra, hein? Ó, ó. O moleque tá ficando bom. Olha só. Trend Fighter. Interessante, Russell. Ó. E o meu filho também. Apesar que o meu filho é bem pior que ele nessa questão. Mas enfim. Olha, outro cara. O comandante da guarda... Da guarda real. Por que você tá preso? Tá preso pelo Lorde Hoster do Tridente? Nossa, o comandante da guarda real tá preso, cara. E eu não tava sabendo disso. Quem que não me informa? Cadê os... Os caras que não me informam? Eu quero pedir... Dar um Ransom Prisoner aqui. Acho que não tem como, né? Acho que não tem como. Tá bom. Quem é que fica na guarda real mesmo? Como é que eu vejo isso mesmo? Os membros da guarda real? Commander of the Household. Peraí, deixa eu ver. Eu nunca lembro. Eu nunca lembro. Blood Fields. Tá. The White Book. É aqui. É esse aqui. Deixa eu ver. Current members of the Kingsguard. São esses aqui, ó. Temos esse. Esse que tá preso. Esse. Coren Gepalgar. William Bainford. Jonathan Rivers. Lennox Blackswood. Tigat Overdown. E Richard Massey. Esse daqui é um comandante notável passado. Esse é um membro notável passado. E esse é um membro notável passado. Mas já morreram faz muito tempo. Faz muito tempo. Esses são os membros atuais. E esse cara aqui está preso. Está preso. É uma pena. Ah, ele tem um título. Ué, você não pode ter título se você for a guarda real. Bom, enfim. Pega em frente. Acabou o torneio? Já era. Já era. Nada demais no reino. Infelizmente, nada demais no reino. Caramba, esse inverno tá sendo duro, hein. Esse inverno tá sendo duro. Vamos deixar o tempo passar. Como eu disse, nada demais no reino. Vamos ver aqui se meu filho já tem filho. Já nasceu um netinho. Nasceu um netinho. Meu, meu não. Meu neto. Rob. Olha que interessante. O futuro rei. Chamado Rob. Rob das Westerlands. Que bom, Rob. Que bom. Filho do Lancel das Westerlands. Do meu filho. Que está liderando tropas em Stonyset. Oh, eu gostaria de proibir de liderar tropas, mas... Eu não vou proibir. Você tem que se mostrar um bom rei. Oh, você tá lutando contra o Tridente. Foi assim que teu irmão morreu. Você quer vingar ele? Não sei. Você aí, aqui. Esse povo. Não vou com a cara desse povo das Ilhas de Ferro, hein. Não vou com a cara deles. Lambert. Brincar em vez de estudar? Deixa eu ver. Você pode brincar sim. É só depois da escola. Pronto. Ganhando o Trait de Humilde. Tá? Seja humilde aí, porque você não vai herdar de qualquer forma. Apesar que é perigoso eu falar isso. Hum, Lorde do Norte ou Lorde do... Tá bom. Eu vou falar pro Norte. Isso, isso. Tudo bem que ele perdeu a opinião, mas... Eu gosto mais do Vale. Nessa campanha. O que você quer, Russell? Ah, Russell. Ah. Russell vai ser casto? Ou vai... Vamos ver. Vai ser casto. Camponês. Um camponês casto. Interessante. Olha aí, contente também. Tá lógico, né. De um camponês pra escuder do rei, tem que tá contente mesmo. Tem que tá contente mesmo. Enfim, deixa chegar o ano de 8376. Inclusive é o ano dessa aventura. E aí eu já encerro o vídeo. Ó, o Septon morreu. Vamos deixar esse novo Septon. É isso aí. E deixa o tempo passar. Deixa o tempo passar. Olha, o Tridente não acaba essas guerras deles. Apesar que as Westerlans estão acabando com eles. É, tá perigoso esse inverno, hein. A Princesa Moray? Não, 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 não. Princesa Moray, vou apoiar ela. Não vou apoiar você, não. Princesa gosta de mim? Uai. Por que que eu vou ficar do seu lado? Enfim. Lança das Westerlans. Isso! Usurpou o título. Parabéns, meu filho. Parabéns. Você vingou a morte do seu irmão. Usurpou o título do Tridente. Opa! Mais um vassalo que vai ficar fora das facções. Chupa! Forgiven. Enfim. Enquanto isso. Tira das facções esse cara aqui. Vamos fazer a limpeza no reino. E já era. Lembrando, 8376, encerro o vídeo. Esse cara tem filho também? Ah, não, não, não tem. Não tem. O importante é que um filho meu já tem. Então, beleza. A sucessão está segura. Pelo menos, um pouquinho segura. Seria melhor que ele tivesse mais. Ficaria mais seguro. Mas, enfim. O que? Since you ask I be allowed to pursue a career as a warlock of warlocks. É? Ah. Tá bom. Tá bom. Eu deixo você seguir teu sonho. Você já está meio velho mesmo? Pode morrer na aventura? Tudo bem. Vai lá. Acabando o ano, acabando o vídeo. 26, 27, 28, 29, 31, 1. Já era. No próximo vídeo, então, enfrentarei a host desse Targaryen aqui, que vai tentar retomar o trono. E é isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Embora foi meio chato. Se gostaram dele aí, cliquem no gostei. Se não gostaram, sem problemas, cliquem no gostei. Mas se gostaram mais ainda, adicionem os favoritos. E também se inscrevam no canal. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado mesmo do vídeo. E até a próxima. Falou.